Música de Abertura Então paro de barulho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve galerinha. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no Facebook Game. Como que vamos galera? Quem estiver chegando na livezinha já deixa o likezão pra tá fortalecendo nós aí pessoal. Quem puder compartilhar, compartilhem também. E vamos que vamos. Bora aqui, bora. Deixa eu só coisar aqui, manitos. Você roubou mesmo, mal com a balada que eu tô já abrindo aqui. Pois é, mano, insano. Amo esse jogo, fala Lucas. Salve, salve. Esse é brabo, Lucas. De pizza pra caramba também, né mano? Salve o Ashton. Sou de boas, meu nobre. E aí, Sandra, boa noite. Deixa eu só compartilhar aqui, galera. Olha o Robs aí. Fala, Robs. Ganhando as notícias aí pra todo mundo tá chegando na livezinha, galera. Vamos embora. Deixa eu só compartilhar aqui, né? Já iniciei. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Fagner, Alves, compartilhou lá. Bora. Valeu, Fagner. Cadê? Cadê? Aqui. Beleza, vambora. A Tiração Dora é muito foda assim, mano. A Tiração Dora é brava desse jogo aqui. Fala aí, Igor Rocha. Boa noite, mano. Beleza? Só bora. Só bora jogar esse jogo lascado aqui. Difícil pra um caramba esse game. Você tá doido. Difícil demais da conta, su... Fala, Fernando. Salve, salve. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Regina Rezende, compartilhou lá. Obrigado, Regina. Valeu pelo compartilhamento. Bora. Fala, Gabriel. Salve, salve. Armadura Ultimate. Vou começar do zero mesmo, galera. Há muito tempo que eu não jogo esse Mega Man. E esse Mega Man é difícil pra um caramba, então. Mentira no que eu estou vendo. Verdade. Verdade verdadeira. Salve, Yurizinho. Salve, salve. E aí, Carlos Eduardo. Boa noite, mano. Boa noite, meu nobre. Boa. Aí sim, é o... Feliz aniversário aí, mano. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre aí, mano. Vamos juntos. Jogo mais fácil da Saga X. Confia. Confia demais. Confia muito. Pensando que eu joguei, meus queridos não deixavam porque era difícil. Só assisti hoje de novo, trauma de fã. Sim, mas é difícil pra porra. O mais lascado, Fernando. Entre o X até o X6, esse é o mais difícil. Deixa eu pegar um... Vou pegar um papel e uma caneta aqui, mano. E aí, Elano. Salve, salve, Elano. Boa noite. Vou pegar um papel e uma canetinha aqui pra mim anotar umas paradas aí. E aí, Elano. Boa noite, beleza? Valeu. Tamo junto, Yurizinha. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu, meu querido. Boa noite pro Elano também. Boa noite, TT. Salve, salve, TT. Sim, sim, Fargner. Baixa o SNES 9x, mano. O SNES 9x é bem melhor que o Zenes. E Alex Santos, salve, salve. Faz que nem roubador de criança. Confia, confia. Galera, deixa o likezão pra nós aí, pessoal. Quem puder compartilhar também compartilha. E vambora, meus queridos. Vambora. Salve, Eric. Salve, salve, mano. Não abri. Lá ele. Fala, Giovanni. Lá ele. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Giovanni Santos compartilhou o live. Não tava botando fé, não? É, mano. Nunca desacredite. Fala, Fran. Salve, salve, meu nobre. Buenas, Fran. Buenas, Manito. Joga com raiva por isso, sem dificuldade. Mas é, mas é difícil mesmo, mano. Melhor pegamento pra mim depois do X? Boa, Paulo. Aí sim, mano. Show de bola, meu nobre. Joga muito. É nóis, Luridinho. Juntos, meu brabo. Aqui vamos, galera. Hoje é dia de Lakers ensinando o jogo na NBA. Olha aí. Aí sim, hein. Você acompanha, Carlos? Aí sim, mano. Top. Terceira vez o início? Terceira vez. Sim, Giovanni. Terceira. Esse cara aqui, automaticamente não tem como ganhar dele, né? É, hoje tem as 23 horas. Eu acho que é a terceira, Giovanni. Não sei, mano. Eu acho que é a terceira. Show, Carlos. Boa noite, João Paulo. Beleza? Que bom, mano? Não vou salvar agora, não. A gente salva. Com esse esquema de derrotar o Sigma, que vai deixar ele fácil. Eita. Que é minha. Brabo, não? O brabo dos bravos? Tem fase que tem que ir com o zero, né, mano? Tem fase que é mais fácil com o zero. Fala, Wellington. Boa noite, mano. Beleza? Tudo de boa? Tava jogando Crash GBA. Aí sim, hein, Jorge? Crash GBA é legal, mano. Eu joguei alguns também. E aí, Paulinho Oliveira? Tranquilo, mano? Descobriu jogar no Carlos, tá louco? Por que você tinha dado aquela pesquisarinha de labs? É que é a mesma fase de todos, de acordo com o Naldo. É, confia, Giovanni. Confia. De acordo com o Naldo. Salve, Edevaldo, beleza? E aí, Fabio Tradicional? Obrigado por compartilhar, mano. Boa noite aí, beleza? Certo? Mas claro que agora é hora de ver a sua live. Só bora, Carlos. Só vamos, meu nobre. Só vamos. Ah, deu certo, Fagner? Deu certo se tá lá, mano? O de 10? Coisa de bola, hein? Armadura daqui já dá GG, né? E aí, amor? Tudo bem? Bão mesmo? Fala, Lamorais. Você tá bom, mano? Beleza? Pura? Fala, Gustavo. Salve, salve, meu nobre. Será que vocês pediram tanto? Bão e você? Bão também, hein? Primeiro que nem prego no Angu. Falei com a maçada de todos mesmo, eu repito. Você não sabe o que você tá falando, Carlos. É porque você não jogou os outros, mano. Direito. Você jogou muito pouco os outros. Por isso que você não tá falando isso, meu nobre. Fala, Giovaneide. Tudo bom? É, ali vai ter que pegar o poderzinho mesmo. Se não, não dá, não. Já live de God of War? Em breve, meu nobre. Tem fase que é mais fácil com o zero, mas os itens que você pega com ele... Vai só pra ele quando é só a Reploid? Puts, mano. Ah, aí não rola então, Giovane. Então cancela. Não dá certo, não. Live insana. Fala, Wagner. São de boas, mano. Tudo bem contigo? Beleza, Giovaneide? Tudo certo? É mais fácil que jogar a primeira fase de Maribrosa, de acordo com que eu cheguei. De acordo com quem? Coração da fase aqui também. Lembro de uma vez que eu estudava até a tarde e chegava a meia hora atrasado. Por causa desse Mega Man, nossa. Esse Mega Man te causou... Poxa, mano. Eita, que viagem. Fala, Van Araújo. Tudo bom, mano? Deve fazer uma live... Uma live pra cada uma até zerar? Do que você fala do... Do... Do Jafar? Nossa, velho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Sim, Lucas. Sim. Tem umas fases que é bucha, mano. Essa fase aqui é tranquila. Se você for ver, essa fase aqui é de boa. Mas tem umas fases... Rapaz do céu. Tem umas fases que é muito treta, mano. O problema é que... Good of War não dá pra zerar em uma live só, Alan. Ele é grande. Precisaria de várias lives pra zerar, por exemplo. Um, por exemplo. Precisaria de várias lives pra zerar um. Várias pra zerar dois. Porque é grande, tá ligado? Esse que é o ruim. Não, aqui é o buraco. Beleza. Sabe o boss rosa? Ahn... Sei. Sei. O bicho que chato, mano. Ele fica voltando de volta à vida, cara. Chatão ele, hein. A do Metal Shark, por exemplo, é insuportável. Cara, tem uma que... Que os bichão... Fica uns bichão grandão, mano. Girando assim, tá ligado? No comecinho da fase, mano. Tem vários desses. Nossa, é horrível. Aquela é uma das fases mais chatas que tem, velho. Mendoza de Zericórdia. Toda vez, velho. Vou jogar naquela fase e eu passo raiva naquela misera. Essa fase aí com zero? O problema de jogar com zero é esse daí que o Giovanni falou, mano. Morri. Se você pega os itens com zero, dá ruim. Aí vai pro zero. É foda. Aí o Mega Man fica fraco. Aquela do ferro velho? Tô ligado, Lucas. Aquela que vai os negócios te macetando, né? Que vai te prendendo e tal. Aí você morre macetado. Coz lembrando desse game, eu morava num prédio. Tinha uma viciância bonita. Top, mano. Top, piseira. E aí, Rochelle? Boa noite, beleza? Tá boa. Fase de gelo também, sana. De sana também, né, Wagner? Fase de gelo é foda mesmo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Nunca vi a russa compartilhar o live. Te dar uma das melhores armaduras do game. Que é um escudo que pode te proteger por um tempo. Ah, pode crer, mano. Você fala a arma dele, ô, Carlos? Que faz isso? E aí, Luciano. Só de boas, mano? Salve, Romário. Boa noite. Tranquilinho. Boa noite, Link. Boa noite, Link. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Boa noite, Rosalizeira. Compartilho o live. Gosta de sonora x6. Top, de sonora brava mesmo. Cê é louco. De sonora de milhões. De sonora sempre top. Sim, bonito demais, hein, Carlos? Domingo foi bad, sem live? Não é possível, Wagner. Sério, mano? Faz de gelo é minha favorita, principalmente pela trea sonora. Braba, velho. Trea sonora desse jogo. Magnífica, velho. Magnífica mesmo. Galera, falta sete likes, mano. Sete likezinho. Pra chegar nos humildes. Cem. Esse Mega Man não tem erro. Muito bom, né, Paulo? Primeiro Mega Man joguei da vida. Foi esse. Pode me julgar, mas dane-se. É isso aí, Carlos. É isso aí. PS2 e em diante decaiu? Caiu, mano. Caiu pra caramba o que tu tava. Os melhores Mega Man mesmo é do Super Nintendo e PS1. Eu superei sim, sério. Você já sabe como é domingo. Sim, mano. Faz parte, faz parte. Domingo da preguiça que chama, Wagner. O domingo da preguiça. Deixa eu ver agora. Fui naquela fase. Peguei o armadura e o coração. Agora nós vai... Aqui. Manda dinheiro para o Kaga, se eu tivesse mandava. Nem que fosse só dói conta. Ontem foi complicado de aguentar sem sua live. Você faz muita falta. Tamo junto, Luciano. Não é nóis? Salve, Lucas Borges. Tranquilo? Eu, por causa do X, sempre jogava o Mega Man. Pela primeira vez que eu cruçava na fase de gelo. Eu sabe o que aconteceu. Eu sofri pro caramba nesse. Você é louco. Fase de gelo é embaçada, velho. Você tá maluco. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Sabe desligar? Desliguei. Pra mim, o pior é o X7. Já o X8. Eu gostei muito. Não vai, então. Passou um pouco da tarde jogando em game de luta. Qual de luta? Qual deles? Fala, Wendel. Boa noite, mano. Beleza? Eu salvei o bichinho? Não sei se salvou o Replied ali, mano. Joguei esse dia, Lucas. Joguei esse dia, Z3 Extreme. Joguei esse dia. Lembra quando eu tinha capas fake do X9 pro PS3? Sacanagem, né? Pessoal é foda, mano. Faz isso só pro pessoal ficar na... Na esperança. Não, não é que não. Analfabeto não sabe ler? É, aí é complicadinho. Mas faz parte. Faz parte. Tô bem também, Wendel. Tô bem também, mano. Graças a Deus. Beleza. Colocou foto do Proto Man achando que ia ter uma live genérica. Como assim genérica? Street Fighter Alpha 3 PS1? Ah, pode crer, Wagner. Isso é da hora, mano. Isso é brabo, hein? Tenho, tenho sim, Jonathan. Tenho alguns, mano. Seus live venci pra sala de TV aberta ao vivo. Tamo junto, mano. Tamo junto. Carlos Eduardo. Nós. Macete com zero nesse aí? Não que eu saiba, mano. Macete do que, você fala? Raeli. Obrigado, Raeli. Valeu por compartilhar. Por enquanto, eu não peguei nenhum item. Vambora. Fala, Jaime. Melhor Mega Man da franquia pra você, Jaime? Show, mano. E Raeli, tudo bem? Boa noite, Luiz aí também. Luiz Cap. Deu 150 por que venci esse aí e comprou umas coisas. Ô, louco. Que é esse? Campeonato, Wagner? Tava no campeonatinho, mano. Aí sim, velho. Brabo. Apareceu, Jaqueline? Seja bem-vindo aí. Vamos que vamos. Sei que dá pra bugar o jogo na fase de gelo. Com zero. Você passa a fase sua sem tomar dano? Eita porra. Mas tipo, os bichos te acertam e não acontece nada? Ou você tá tipo invisível pra eles? É, essa fase eu vou ter que passar duas vezes, né, mano? Se eu não me engano. Passar uma vez aqui e outra vez lá. Tem o macete que faz o menu principal pra jogar com... Genérica porque achei que ia ser uma live comum nos games. Que você... Ah, tá. Você fala... Que eu tô acostumado a jogar. Ah, pode crer, Wagner. Show de bola, mano. Eles quiseram apostar, então? Quiseram apostar? É esse Mega Man aqui que dá pra fazer o código da Ultimate Armor, não é? Se eu não me engano. Ou é o X5? Agora eu não sei. Não acerta, só mostra se cair no buraco. Ah, pode crer. Top, velho. Que isso, mano. Mas só com o zero que funciona, então. Fala, Matheus Barroso. Salve, salve. Só de boas, mano. Beleza? Zerar sem armadura no Xtreme? Xtreme Mod é meu desafio diário? Aí sim, mano. Aí é brabo. Aí é insano. Aí é brabo. Só com o zero, né? Entendeu. Entendeu. Impostaram e ficaram insanamente duros. Se lascaram bonito, então, né? Fala. E aí, rapaz. Tinha fã lascada aqui já, por cima. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Matheus Barroso compartilhou lá. A porra, velho. Tá, bexiga. Fala, Luiz Cap. Top jogo, né, mano? É o brabo. Espada nele é o ponto fraco? É, Carlos. Tá vendo só? Você já se deu mal nesse jogo, então. Ah, é o ponto fraco. Verdade. O problema é ter que ficar perto dele, mano. Olha o tanto de vida que eu já perdi, velho. Menino. Muita vida, velho. Lembro quando tinha o X5 e o XZ na locadora, mas quando eu vi o X4 no camelô, fiquei doido e comprei o X4 e é bom, salvo. O X4 é meu preferido para o S1, ótimo. Real. O X4 é muito show. Zero é o seu favorito? Salve, Lucas Marcílio, só de boa. X6 de leves, Lucas. Você sabe a fraqueza desse zero. Mas em dois é os ataques... Ataques mais apelões. Caraca, mano. Da onde... Da onde que eu perdi o stand de vida, mano? Oxi. Comecei com a vida zoada. Já é. Tá maluco, moço? Ele é muito apelão, cara. Ele arranca muita vida de você. Muito apelãozinho. É, exatamente, Gustavo. Bem mais, bem mais. Vive sim, Lucas. Muita gente fala mal daquele Top Gear, hein, mano. Eu vi uma galera falando que o Top Gear 2 de Mega Drive é ruim. A versão de Super Nintendo é muito melhor. Ah, mano. Se lascar, véi. Porra, bicho. Boa noite, Gabrielzinho. Só de boa, mano. Por isso que eu jogo a Carmadura Ultimate. É, Lucas. É difícil, mano. Um é desse Mega Man que os bosses são muito fáceis. Fáceis? Eu não acho não é, Abner. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Reginho, a terceira compartilhou o ar. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Que espengalo, cê tá. O problema é que ele arranca muita vida, cara. Tá maluco. Não tem... Como é que é o negócio mesmo? Tem o R2 lá também, o poderzinho do R2. Mas não vai adiantar nada, eu acho. Vai arrancar muito pouca vida dele. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Chegando ao gusto, compartilhou o ar. Nunca diga nunca, Lucas Borges. Nunca diga nunca, Bruno. O problema é ter que chegar perto dele. Esse dano absurdo que ele causa. Salve, Carlos André. Só de boa, mano? É. Fala, PH. Só de boa, mano? Boa noite aí. Tranquilo? Boa noite, Fernando. Jogo lindo. Jogo belo. Jogo estressante do caramba. De boas por aí. Tranquilo, mano. Só de boa. Segredo é desviar dos golpes. O problema é que é muito golpe, né? Esse que é o BO. Esse que é o BOzinho. Mas já que vai, mano. Já que vai. É um golpe atrás do outro que essa praga manda, mano. Tá maluco. Dá um tiro nele também? Eu tô dando também. Dá pra passar raiva com o jogo se você está fazendo certinho. Exatamente, PH. Quer passar raiva com o jogo? Joga Mega Man X6. Começar a semana, ó. Daquele jeitinho. Gostoso. Começar a semana estressante já. Vambora. Começar a semana me estressando. Vambora. Porra, essa porra não paralisa não. Esse cacete de boss. Não deu dash, mano. Que raiva. É disso que eu tô falando. Ai, caralho. Eu rajo. Discorda, né? Aham. Confia. Quando ele parar, você já sabe que ele vai atacar. Já tenta ir pra trás dele. Desculpa, sua. Quis começar do Inês. Ah, mas o final deve ser mais difícil ainda, Giovanni. Quer passar mais raiva ainda? Marca a mão. Cara, não paralisa ele, mano. Tomar no rabo. Depois de 300 hits. Não paralisa. Só a velocidade do ataque dele, meu parceiro. Você tá doido? Até você pensar em desviar, você já tomou 3 hits. Provavelmente não, Rochelle. E aí, Letícia. Boa noite, belezinha? Tudo certo? O mais chato que eles fizeram é só o Gate. Gate, ó, brabo? Puta que pariu. Bicho, é uma metralhadora, hein? Que isso, mano. Esse X6 já me acostumei a zerar com vários macetes japoneses. Quer se estressar, eu jogo um clássico. Ah, que nada, Junior. Esse X6 aqui é o mais difícil pra mim, mano. Do X ao X6, esse aqui é o mais difícil. Ó, os do Nintendinho também é estressante. O que é 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 muito ataque ao mesmo tempo em seguida que ele faz, mano, cê tá doido. Agacha um em cima e um embaixo. Muitos emuladores que os ataques ficam um pouco invisíveis. O problema com o ataque dele é que ele ataca por toda a tela inteira, mano, tá ligado? Difícil de desviar de tudo. Ele ataca muito rápido também. Olha lá, o ataque dele vai subindo. Às vezes vai reto. Vou fazer um curso desse game. Puta que pariu, a metralhadora do bicho, mano. Meu amigo. Ah, mano, olha a vida dele, cara. Ah, cara, que ódio. Na verdade, eu nem precisava vir pra cá também, né, mano? Se eu tivesse passado reto a fase, eu estaria em outra já. Eu quis vir pra esse lugar secundário, eu nem precisava, mano, eu acho. Achou mais difícil esse também, né, Matheus? Ah, era. Essa deu ruimzão. Porra. E que amarrar isso ia dar pra tu bater nele? Prefeito zero do que o zero Maverick? Aí tu não libera o zero? Que se dane o zero. Que se dane o zero, Aveline. O importante é zerar. Me sofrendo menos. Zero que se lasca. O zero que lute. Caguei pro zero. Não, 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 não! O Zero que morre, exatamente, pegar o Zero que se lasca, caguei pro Zero. No histórico do jogo ele clone, clone do Zero, sombra do Zero. Ixi, mano, eu não sei muito bem era Glazeman, mas parece que tá sendo um clone dele, mano. Se você não vai jogar com o Zero, é melhor nem ir nos portais? É, então. Por isso que eu acho que não precisa. O Zero é o melhor do jogo. Mais forte que ele, né? Se isso é o Shadow Armor do X. É porque a Shadow tem o Giga Atac roubado. O Giga Atac é bom, né? Cada um com seus problemas, exatamente, Thiago. Não é obrigatório mesmo, então racha fora. Zero que se lasca. Valeu, Ivan. Obrigado, mano. Olha, pra seguir a paginazeira aí, tamo junto. Deixa eu ver aqui... Eu vou salvar, não, vai? Criação do Gate pra destruir a reputação do Zero original? Pilantrinha. Pilantrinha! Ah, deixa eu ver aqui. É, eu vou ter que ir nessa fase de novo, né, mano? Não vai ter o que fazer. Só que agora liberou o Zero, né? O alcance hoje tá da hora, mano. GG pro Face. Fala, Heraldo. Salve, salve, beleza? E Willow, tudo bom, mano? Tranquilinho? Lembro do dia que eu pedi pra eu me jogar esse jogo, achando que ia se dar bem. Aham. Eu lembro. Joga ele, é facinho. Disse o Carlos. Joga o Mega Mesh 6, ele é tranquilo. Dá pra se zerar de boa. Disse o Carlos. Eu sofrendo horrores no dia seguinte. Eu sofrendo horrores no dia seguinte. Me disseram que é facinho. Confia. Ah, que se lasque também esse Reploid, mano. Mais fácil que Marina? Será? Será mesmo, hein? Disse o Naldo. Corrige aí, é verdade. Disse o Naldo. Não é de Deus não pegar esse não, mano. Eu já vou morrer aqui já nessa bodega, véia. Jogar com zero no Inami. O que é? Inami Templi? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Voltei depois de muito tempo. Estava nos estudos. Só de boa, Gustavo. Tranquilo, mano. Pode ser, Carlos. Às vezes é por causa disso, mano. Às vezes é porque você jogou muito mais esse. Provavelmente deve ser isso. E eu já não tive tanto contato com esse aqui. Aí a sofrência bate. Aí a sofrência vem. Valeu, Francisco e Igor. Obrigado por compartilhar, mano. Vamos juntos. Sejam bem-vindos. Valeu, João Victor. Tamo junto. Muitos podem reclamar, mas dizer que as histórias dos oito bosses desse jogo não são emocionantes. É mentira. Valeu, João Victor. Obrigado pelo segmento. Seja bem-vindo aí, mano. Da hora desses Mega Man que o Mega Man tem espada, né, velho? Isso que eu acho massa. Ai, morri. Nossa. Que bastinha esses bichos chatos do caralho. Bicho chatão, velho. Só que para o celular não vai achar esse jogo fácil. Ai, caralho. Salve, Ludo e Gustavo. Só de boas, mano. Tranquilinho. Tranquilo, mano. O Facebook não manda notificação mesmo, não. Ô, Luiz. Raro. É raro. Raramente você recebe notificação do Facebook. Facebook é assim mesmo. É, estamos... Acostumados. Infelizmente, dependendo da notificação do Facebook é triste. Vai ter que horas hoje? Cara, não sei, Gustavo. Não sei, mano. Vamos ver ainda, meu nobre. Tem uns aí que depois de conhecer a história bate dando remorse. Tem que destruir eles. História de jogar braba. Essa fase aqui é bem chatinha também, mano. Essa fase aqui também não gosto não, por conta desses portalzinhos aí. Quase faleci, meu parceiro. Verdade, verdade, mano. Depois eu vou dar uma olhada lá. Depois eu vou olhar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, beleza. Não passou pelo laser, Instituto Chat. Esse é o que dá pra escolher o zero? Sim, dá pra escolher o zero, Luiz. Esse dá pra escolher o zero? X4 também dá. X5 também, se não me engano, dá. O zero dá pra ocupar também? Dá pra ocupar também. Dá pra ocupar igualzinho o Mega Man. Dá pra ocupar igualzinho o Mega Man. Todo espécie 1 dá. O 8 também dá, né? Mano, pior que eu não lembro, velho. Pior que eu não lembro de ter assistido, Luiz. Pior que eu não lembro de ter assistido Mega Man na SBT na época. Não sei se... Quando eu comecei assistindo tava passando. Alguma coisa do tipo. Porra, mano. Meu, impossível, velho. Você tá doido? Como é que acerta com a porra? Deixa eu ver o negócio aqui. Tá jogando bem? Tô nada, Gustavo. Não manjo, não. Esse Mega Man que eu não manjo, não. Acho que não tem nenhum jogo com os zilões de desenho. Tá certo? É, tem no YouTube, é verdade. No YouTube tem tudo, né, mano? Pior que dá pra achar tudo no YouTube mesmo. Tá certo? Tá certo? E aí, Joret, belezinha? Boa noite. O que é isso? O que parece que tem um machado na cabeça, um bem queixudo Você fala o chefe, Luiz? Tá, tá assim, Gustavo Insano ainda Olha o Cristiano aí, véi Chama no ziriguidum do Cristiano Cristiano Cruz mandou 3 reais Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho Siga a flecha, siga o chefe, siga o merçom São top demais Tamo junto, Cristiano, obrigado, mano É nóis Obrigado, Cristiano Valeu, meu querido, brigadão aí pelas... pelo Pix Tamo junto, hein Se você pegar o costume de usar sempre, essa armadura com tiro carregado Ela ajuda bem, né Os inimigos do Mega Me 8, PS1, eles aparecem na abertura do jogo no New Game Ah, pode crer, o 8, né Show, mano Eita Valeu, Cristiano Obrigado, mano Tamo junto, hein Qual Mega Me 8 você mais gosta? Do Super Nintendo, eu gosto mais do X e do 7 E... Eu do Playstation 1, eu gosto mais do X4 Beleza, Cristiano? Boa noite, mano, belezinha? Ó o bengala na bunda Marido? Não tenho Eu tenho esposa Quase esposa Marido, não Lá ele Lá ele, infinito Que isso? Oxi O que foi isso, cara? O que foi isso? É, bem isso mesmo, Gustavo Eu vi uma parada sobre o DK Acho que você não conhecia O que, mano? Boa noite, David Só de boas Não ataca o Project Quanto mais stream Maior ele traz Mas é o ponto fraco dele, não é? O ponto fraco dele Só que é Aquele boss ali É easy, mano Só a fase dele mesmo Que é chata Mas o boss é bem Bem easy Bem suave Boa noite, David Não salve pro meu filho Enzo Salve, salve, Enzo É nóis Tamo junto Essa foi a foto, hein, Giovanni Essa foi de quebrar as pernas Vamos na fase do fogo agora, mano? Bora Ó o Pepizão aí, ó Chama o Pep Pepizão da NASA Tem uns nomes, né? Ô Ah, é verdade, Giovanni Esqueci, mano Esqueci de apertar o L e o R Hum, é essa fase Que tem aquele bichão Que rola, não é? Algum vovô que não estava Afim de usar Sua bengala adequadamente Exatamente, Cristiano Exatamente Nossa, mano Essa fase é muito chata, cara Tá amarrado, moço Mas a música dela É braba demais Mas essa daqui É uma das piores fases Sim, Giovanni Com certeza Uma das piores, mano Misericórdia É, a música é braba Mas a fase É o cão Amor Tão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todos os dias, meu nobre. Ou quase todos os dias. Ah, mano. Tato demais, cara. Meu preferido, sabe muito, porque essa música é boa, mano. Música é a braba. Ah, não. Pior que eu também nunca joguei, Luiz. Os novos lá, né? Os 11, aquelas paradas. Também nunca joguei. Ô, louco. Não destruiu, mano? Como assim, meu parceiro? Ah, se lascar, velho. Tomar no rabo desse jogo. Real mesmo. Meu amigo do céu. É do PS, né? Tá bonitão demais pra você despertando? Play Station, Igor. Play Station. Homem do Andrade, segura a página. Play Station. Play Station. Play Station. Ah, que é o brabo. Ah, que é o brabo. Pega mais difícil demais. Sempre achei. Ah, esse daqui é lascado, mano. Esse é foda, ô Igor. Puxa, caramba. Quase. Só mais uma. Só mais uma e morre, hein? O problema é que... O problema é que não é só um, né, mano? É isso que lasca. Esse é o pior. Ah, velho. Vai tomar no banho. Vou morrer de novo. Ah, se foder com esse jogo, mano. Por isso que eu falo pra vocês. Eu tenho ranço desse Mega Man aqui. Ranço. Ranço. Mega Man mais novo de todos é o 11. Não existe nenhum mais novo? Pode crer, mano. Nossa, cara, irmão. Só vontade de sair desse jogo. Porra, velho. Esse jogo me estressa, ô, PH. Esse jogo me estressa, mano. Na moral mesmo. Começar a semana é da hora, velho. Começar a semana daqui é de jeito. É gostosinho. Eu não estresse. Quem, quem, quem criou esse Mega Man aqui não tem mãe? Não é possível, mano. Ou pai? Sei lá. Não deve ter nada. Tem que criar um negócio desse jeito. Beleza, beleza, Gustavo. Eu não tô fazendo live lá, mas é bom você seguir, né? Vai que um dia, né? Maduro Mosquito? Maduro Mosquito, sei lá, parece uma bosta. Não vejo muita, sei lá. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vitor Souza compartilhou. Valeu, Vessi. Obrigado por compartilhar, mano. Bicho, não morre essa praga, velho. Corre, filho do cão. Boa noite, Nelly. Tudo bem? Se eu carregar arma especial, não consigo pular, meu nobre. Triângulo ficou muito longe do X. Perdi muita vida nesses bichos ainda, perco. Pois é, te entendo, te entendo, Magne. Te entendo, te entendo. Te entendo, seu ódio, eu também tenho. Minha mãozada é forte, mas não consigo pular, não consigo pular. es, perdi eu. Tendo nada. Minha mãozada é forte. Mas se eu for uma hora que você assiste, eu não consigo pular. Está me foda. Minha mãozada é forte. Minha mãozada é forte. Minha mãozada é forte, mas não consigo pular. Minha mãozada é forte. Sempre quando sobra um é o pior, mano Esse campo é foda Ah, tomar no cu Filha da mãe Ah, nem sei se eu vou jogar não, viu Giovanni Sendo bem sincerinho Tô quase desistindo de zerar essa bosta aqui Real Quase desistindo de zerar essa merda aqui de jogo Tô afim, mas não Tô suave Tô louco, Wagner Ô louco, meu Se não der a pela com o macete no menu É tipo isso mesmo, pessoal Eu acho que esse jogo é só na base da manha mesmo Ah, eu também tô achando, Carlos Também acho Tô especial já no início Tchau 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 O que é o pior Mega Man possível pra ir na horta de ponto fraco? É tipo isso mesmo, Carlos Tipo isso Tá, é o brabo Aí fica insano Porra, bicho As fraquezas são ridículas? Pior que nem adianta de muita coisa, né, mano Fala, Marcio Bispo Beleza? Tudo bom, mano Não vou jogar do save nunca Nem com save, nem sem save Nem do início, nem do final Esquece, parceirinho Esquece Cê tá doido, que nem de Deus não, moço É de Deus não, moço Opa, pera O bicho resetou O bicho parece de novo aí, outro puta merda aí Só arma do Yamark Arma do Fugue, arma do Metal Shark Player carregado, que funciona bem Ah, então vou começar Vou começar do save então, Carlos Aí compensa Você mudar pro seu nome de Nauda Aí compensa demais Aí compensa horrores Alcance todo estourado Jogo difícil do cão Pô Tem como ficar mais interessante que isso? Não tem, meu parceirinho Não tem não, cara Não tem não, gurizadinha Prefiro meu nome, Carlos mesmo Ai, caralho Nunca joguei esse? Difícil, Luciano Já não quiser passar raiva e não jogue, mano Difícil o cão Obrigado, amigo Você é um amigo Diogo justi compartilhou É, ali não dá pra pegar Tem um coração ali em cima, inclusive Valeu, Diogo Obrigado por compartilhar, mano Vai nas noites aí, manito Beleza? Bom, bom mesmo? Ser acima tá cada vez mais difícil? Tá, mano Pior que tá Cada vez mais cruel É, é o outro lascado também, Carlos É o outro fit de rapariga também Esse Mega Man Bess Bom, é por aí Tranquilo, mano Passando uma raivinha de leves aqui Se eu alcanço só por Deus Top, né, mano Alcance de milhões Que fala, Diogão Até se eu jogar Barbie Dá mais alcance Precisa jogar Barbie Pra ver Vamos ver se o Facebook me nota Essa bosta Essa bosta de Facebook Do caralho Ah, vou morrer Putz Tenta o Rock Mesh 6, mano Deve ser mais fácil Confia Desconfia Yu-Gi-Oh Pois é, pois é, Diogão Caldeirão? Ai, caralho Ah, sigo Sigo sim, Lucas Qual que é o seu nome lá? Qual que é o seu nome lá? É demais de 8 mil Quem é você? Jogo de caldeirão Lota Lota aonde Nunca na vida Jogo Não lota Nenhum lota Ah, Shoneio Isso eu perguntei para as minhas contas Shoneio 02 Certo Na roxinha Pera aí Zeriro Rockmash 6 e não é esse Ah Então tá explicado Carlos Tá explicado o motivo que você zerou então Aí não vale Aí não vale Você jogou a versão japonesa Confia que é mais fácil Confia que é mais fácil Salve Jefferson Jefferson Marinho Só de boas mano Beleza Eu vou morrer Eu vou morrer Esses bichinhos Esses bichinhos Esses pernilongos Também é chatão Né mano Esses pernilongos É muito chato O celular tá louco Essa era a minha versão Do x6 Tá em japonês É muito íntima do print Nossa Mas japonês é ruim É ruim pra você entender Tá ligado É muito mais Pra você entender O bagulho E com Deus vai dormir Valeu 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 Marcio Tamo junto mano Até mais aí E a David Mega Man Os galera é vermelho Tem um ódio Sei desse pernilongo Bicho chato né mano Chato pra caramba Adorava o Marvel's Cup Queria que desse Pra escolher Aqueles submarinos O Marvel's Cup Que é da hora Eu lembro Que eu joguei na época Se eu não me engano De PS2 né PS2 O que é tapada? Que isso mano Conga tapada Falando japonês Entendi Foi nada Valeu conga Conga la conga É o conga Do conga la conga Não é não? Que tanto de inimigo Véi Tão junto Conga tapada Valeu véi Morri Valeu Tamo junto Obrigadão PS1 e PS2 A coleção do PS4 Permite que você jogue O game Em várias línguas Escolhia em japonês Que eu adorava dublagem Ah tá A coleção de PS4 Achei que era no emulador Carlos Achei que era no emulator PS1 Aqueles sub Amigos Antes da luta Escolhia Pra ajudar Da hora Da hora O Marvel's Cup Se não me engano Eu tenho aqui Acho que era outra versão Acho que era outro jogo Então que eu jogava no PS2 Não sei se era Marvel Verso se era SNK É eu tenho que soltar o negócio Aqui também Né mano Pera aí Hum Quase morreu Quase faleceu Não deu pra acertar Tá fazendo horrível Né mano Ah vai se lascar Tava quase matando Esse fogo Roxo Da NASA Chato pra caramba Posso estar sempre Dando dicas Ensinando uma sense Do Mega Man X Tipo S1 Foi o X8 Que você jogou em japonês Você confundiu Ah X8 Você jogou naquela versão Do Collection lá Né Murisoka chata Chata demais Mano Você tá doido Chata demais mesmo Misericórdia O X8 O X8 Não precisa ser como é que é Eu não sei como é que é Não sei como é que é Estão buscando ali Pera aí Pera aí Não, não cai não, meu filho. Sai daqui, muriçoca da NASA. Uh, quase. A pessoa que é a mais justiça da saga? Algum pessoal do que foi fracasso X7. X7 foi triste, né? Todo mundo reclamou. Uh, velho, não morreu ainda. Eita bexiga. Nossa, quase morri também junto. Oblagem japonês de X8 é ótimo. Eu não recomendo na hora de mexer no menu. É, exatamente. Pra você mexer e tudo mais, pode até ser boa, né? O problema é pra você configurar ali, colocar equipamentos, essas paradas. Nossa, aí é bento. Mano, se tem fase mais chata que essa, eu desconheço, cara. Não tô lembrado de fase mais chata do que essa, não. Pode ter outras chatas também, mas mais do que essa daqui, velho. Não tô lembrado, não. Você tá doido, isso aqui é demais. Não tô lembrado de fase mais chata. Fase chata Nossa, nem me fala O problema dessa fase É que não tem só um Não tem só um desse bicho Tem vários É isso que lasca Se tivesse só um e já era Acabasse desses bichos, aí beleza Aí tem três, mano Não, quatro Quatro daquele bicho, véi Nossa Fizete dublagem horrível Animação de cutscenes e 3D horrível Zero com voz de filme próprio Entre mil e umas outras coisas que eu poderia citar Fogo, hein? É fogo Eu acho que sim, mano O game é show, mas é bem cansativo É difícil Parece uma Blayblade Sim, Luiz, parece Eu soltei ele ali depois, Robson Precisou de ser obrigado a fazer compras Compras com os personagens Senão você vai ter uma dificuldade pra zerar É, aí, aí Lasca, Carlos Aí você vai tentar fazer Você não consegue porque tá tudo em japonês É isso que quebra as pernas Sega Mega Man tem tanque Não tem, mas eu não peguei ainda Wendel Tem, mas eu não peguei ainda É isso que é o problema Salve, Alexandre Tudo bom, mano? Beleza, mano, abre Já foi bom que não é difícil, não Como que dá pra matar de boa Nossa Ô, louco, voltou pelo mesmo lugar Achei que ele ia voltar por cima Não, 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 não É um cara O melhor Mega Man pra jogar e curtir do PS1 é o X4, verdade. X4, verdade, Wagner. É o mais divertido, né? Logo, a fase da Fender das Trelas sem tanque é difícil. O chefão não é difícil, mas a fase é lascada, mano. A fase é bucha. Cê tá doido. Bucha, 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 bucha. É de mais de oito mil! Fala, Cristiano Nacerda, beleza, mano? Se eu vou zerar, provavelmente não, meu nobre. Receba! Provavelmente não. Receba! Deixa eu ver aqui uma parada. O chefão, o dois, o três também já foi pro saco. Só que eu não peguei item, né? Aqui. Nossa, eu vou ter que nessa fase mesmo estar no vermelho? Enviar as Trelas, não sei se foi pra você, Rick. Rick? Quem que é Rick, Luiz? Por que não dropa o game? Inicia outro, não seria melhor? Dropar o game? Cê fala fechar live e abrir outra? O Wagner. Pessoal fala que o X4 é melhor e o mais divertido porque é o mais fácil. Nós estamos preparados para os desafios. X6 impõe. Mas, às vezes, quando é difícil demais, acaba ficando cansativo, Cristiano. É isso que é o problema. Ah, agora foi, Luiz Cap. Agora foi, mano. Vou dormir agora. Minha filha acabou de dormir, então eu tenho que aproveitar o momento de sossego pra dormir também. Beleza, beleza. Vai lá, Lucas. Tranquilo, mano. Vamos junto. Valeu pela presença. E até a próxima, meu nobre. Valeu, Luiz. Obrigado, mano. Valeu pelas 30 stars aí, velho. Ligou o PS1 aí, ó. Mudar o jogo mesmo? Ah, eu já tô... Há quanto tempo online aqui? 1h22. 1h22. Valeu, Luiz. Obrigado, mano. Juntem. Será porque alguns jogos no EPSXD ficam lentos? Se é flaca do notch, fraca, ou de arrumar alguma configuração? Cara, depende. Qual que é a configuração do seu PC, Luiz? Tem que ver a configuração do seu PC. Ou, às vezes, pode ser a configuração do emulador. Se o seu PC for meio... Não for muito fraco. Vamos junto, Luiz. Valeu, mano. O botão do meio aí, ué. Lá no último lá, ué. Eu tenho o Mega Man Legacy Collection 1 e 2 da saga? É, da saga clássica no PS4. Eu também tenho o Legacy X... 1 e X2. Comprei com o contáculo com promoção. Eu também peguei essa promoção, Carlos. Não sei se foi a mesma promoção que você pegou, mas eu peguei também. Peguei uma promoção bem boa também, mano. Dessas Collection. Ah, não. Isso é, isso é, Cristiano. Sempre bom aprender coisas novas, né? Desafios novos? Isso é verdade. Acho que aqui eu não consigo subir, né? Acho que tem que ser com o zero, não é? Pra subir ali? Ah, não. Aqui dá pra subir de Mega Man sim. Ou não? É, não escala, mano. Eu acho que é com o zero mesmo que tem que subir ali. Porque o zero dá dois pulos. Nossa, que sacanagem. Não, zero é do bem. É, só com o zero mesmo que dá pra vir aqui. Que sacanagem. Nossa, perdi o bagulho. De brinde vem o Mega Man 11. Meu objetivo de vida é zerar quase toda essa coleção. Top, top. Fala, Felipe Barros. Boa noite, mano. Sabe de boa? Beleza? Com o zero com a Blade Armor. Ouço o voz, né, irmão? Por que eu... Ah, o meu sobrinho. É o Davi. Fala pra caramba. Ops, tem um negócio ali, ó. Tem um itemzinho ali. Maverick Hunter faz pouco tempo que eu joguei ele, Cristiano. Joguei ele tem pouco tempo. O PSP que é parecido com o X, né? Ansioso pelo Shadow of the Colossus? Brabo, né, mano? Jogasso. Jogasso. Curti de jogar ele. Jogão. Tá miserável. Cadê outros jogos, mas ainda eu vou zerar todos, ou quase todos? Ah, é sempre bom, né, mano? Sempre bom fazer os alteramentos bravos aí. Dá um beijo no Davi que ele some daí. Ele foi dormir. Essa parte aqui é embaçada, hein? Essa parte embaçada que não dá pra... Não dá pra escalar, mano, aqui nessa parada. É isso que lasca. Cara, a fase tá vermelha, mano. Aí fica esses inimigos tudo aí, véi. É fogo e inimigo ao mesmo tempo que atacando. Cê tá doido. Curti, curti sim. É o Cristiano Lacerda. É da hora pra caramba. O gráfico dele é bem bonito, né? Não, não cheguei a jogar com o personagem que eu desbloqueei, não. Só joguei com o Mega Man mesmo. Mas ele é bonito pra caramba, né? Fiquei triste que na coleção não veio o X3 e a versão do PS1. Mano, eu nunca vi o X3 e a versão do PS1. Nunca vi, nem sabia que tinha, na real. Tá, 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 tá. Pra responder sobre o Colosso, eu falei que o jogão é da hora pra caramba. Jogo brabo, véi. Gostei de jogar ele. Foi a primeira vez que eu joguei aqui em dia. Curti. Jogasse. Sempre perco vida aí, mano. Essa parte é muita pelução, né, Wagner? Essa parte é lascada demais. Será que não vai vir um negócio aqui, não? Ah, mas aí me lasca, hein. Tá de brincadeira. Mesma coisa que esse neve, mas tem abertura em anime. Ah, então é isso que muda? Acho que a pessoa chega a zerar esse, é, zerar esse jogo no final de querer alguém é probleminha psicológica. É muito estresse, né, PK? É muito estresse. Jogar hoje? Ô, louco, meu. Não sei se eu jogo amanhã, se eu jogo depois. Não sei ainda, meu nobre. Muito lindo o gráfico que ele recebeu a minha notificação. Pois é, mano. Pois é, o Facebook não manda notificação pros seguidores, ô Cristiano. Ah, já deu ruim de novo, mano. Ah, que saco. Aí lasca tudo. É uma música de abertura top na versão de PS2, fizeram o favor de tirar a música? Nossa. Não dá pra subir aqui ainda. Valeu de murro. Salve, salve, mano, eu abri. Beleza? Meu Deus, mano. Deixa eu passar foguinho chato, cara. Trollante ao quadrado. Os três do PS1 tem que ser desanimado, parecido com o do anime. As músicas são todas refeitas? Ah, mas a gameplay então é a mesma. Não, não dá pra subir. Ah, eu me ganho de basso, né? É verdade, eu me ganho de basso, não tem mesmo. Não. Escorregou, mano. Escorregou, tomou, meu filho. Receba. Vamos ter que chamar o Kai. O Kai virou um mito na live, né, mano? Escorrega demais, mano. Capcom, a filha da mãe, tirou a capacidade da Falco de voar. Só pra dificultar ainda mais o Mega Man X6. Sim, Cristiano, pilantragem, cara. Só porque no X5 a Falco voa e é apelona pra caramba, eles tiraram isso, mano. Sacanagem. É o mínimo, Giovanni. É o mínimo real. O mínimo. Ainda bem, mano. E se voltasse do zero, meu filho, esquece. Tá doido. Você tá doido. Ele é bom em todos os jogos, é. Exatamente, mano. O X morrendo. Uá! E aí, Samyla. Boa noite. Beleza? Tudo bom? Beleza pura? A coleção dos clássicos vem do 1 ao 6. A segunda coleção vem do 7 ao 10. Do 1 ao 6, do 7 ao 10. Show. E tem a saca X, né? Também. Do X2, X8. Lobinho. Olha o lobinho. Auuu! Vou pegar o poderzinho aqui. Ah, esse aqui é de boa de matar. Esse é suave, meu parceiro. Preciso jogar o restante dos Mega Man? Tem muitos, né, mano? Você tá doido? Tem muito Mega Man pra jogar. Olha só pra você ver, o chefe é fácil e a paz é o cão. Trabalhando pra Apple, desenvolvendo aplicativo? Que legal, Samyla. Deixa eu pôr pra carregar o celular aqui, galera. Deixa eu pôr pra carregar o celular aqui, galera. Com muitos Mega Man aí existentes. Tem Mega Man espalhado pra tudo quanto é lugar, velho. Você é doido? Tem muito Mega Man. Ah, agora eu peguei o poder de gelo. Eu posso ir lá pegar um itemzinho, né, mano? Sub-tank. Sub-tank vai me ajudar bastante. Se você jogar do zero de novo, na próxima vez eu deixo de ver suas lives. Já é a quinta vez que você faz isso. Na verdade, não sei se vai ter nenhuma próxima, né, Carlos? Esse que é o problema, mano. Esse é o problema, meu parceirinho. Cê tá doido. Hoje eu fiz pra desbloquear o iPhone 14 pra Max. Caraca. Legal, hein, Samyla? Aí é show, hein? Deixa eu pegar um item que tem aqui pra pegar, mano. Com o poder do gelo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Ready? Fight. Ah não, tem que soltar, peraí, soltar apertando pra baixo, peraí. Subtanque né Carlos, subtanque é necessário meu parceiro, aí como é que eu vou fazer pra pegar mesmo? Essa fase eu gosto, acho bonito também, acho da hora essa fase o Wagner. Caralho mano, eu tenho certeza que eu pegava com o gelo, não sei porque que não tá indo. Acabei de zerar com o carro roxo no Top Gear 1, sem usar o nitro, sequer no profissional, só falta o vermelho pra zerar no profissional também. Caraca mano, aí sim é de morro, top mano. Como tá lá no Chico Teco, tá dando bom, não consigo comprar por lá, tá dando da hora ô Rubinho, tá indo mano, tô crescendo bem lá. Tô crescendo bem lá. Já que o Face não me ajuda, eu tenho que procurar novas oportunidades. Tô dando uma crescidinha lá mano, aos pouquinhos vai indo. É, agora eu não consigo pegar mais o bagulho. Dá pra pegar assim? Pois é mano, eu lembro que eu peguei. Eu lembro que eu peguei. Chico Teco te seguir hoje? Boa! Boa de morro. Boa, boa que eu comecei lá, faz... Faz nem um mês mano, faz nem um mês que eu comecei a fazer lá. Nem um meizinho. Subi tanque, coração e já se esquece, é só necessário mesmo. Ah, não dá certo Carlos, infelizmente. Já tentei muitas vezes, mas não dá não. Deixa eu ver aqui. Hum, tá aqui. Saindo da fase que eu vejo, Giovanni. Eu vou pegar o item ali, né, já vi. Pronto! 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 É só MegaMesh 6 não Carlos, é todos. Comigo, Facebook. Insertas lives ficam travando quando escrevo no chat se tá dando raiva. Todo bugado, Giovanni. Giovanni não. Deixa não. Não, Edmur. Mano, por que que não tá dando? GMA-X6 é relaxante? Nossa, muito. Terapia. Que porcaria, cara. Ô, filha da mãe! Sai daqui, ô! É, mano. Não vai não, véi. É, salve, M. Já comeu o Big Dash. Que que é isso, mano? É, não tá indo, não. Vê se tem a melhoria lá antes. É, tem que pegar. Eu acho que isso é melhoria. Não dá pra pegar, não. Testo zero, ele é massa com a espada? Pra pegar o item? Você fala? Meu problema é que se eu pegar com o zero, vai ficar com ele, mano. Eu não vou conseguir usar no Mega Man. Tá aí um B.O. Ah, é McDonald's? McDonald's é bom, né? Eu, eu, geralmente eu como mais é... Eu como mais é... BK, mano. Quando eu como, eu como mais BK. Não sou muito de comer Mech. Rapid 5. Cara, eu acho que é esse Rapid 5 aqui, né? Super Recurro. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Luciano Lopes compartilhou o live. É, eu pôo esse aqui mesmo. Rapid 5 e esse outro paradinha louco aqui. Pior que não tem melhorias boas. E aí, Luciano. Boa noite, beleza? Aquela ali, aquela Rapid 5 não é melhoria de corrida? Nem de comida, não é, meu, ligado? McDonald's não, mano. Eu não como McDonald's, muito difícil, muito raro. Eu como mais BK. Mesmo que eu só gosto de BK, BK na janta, no almoço, café da manhã. Tá doido, rapaz. Se eu fizer isso, nossa senhora. Se eu fizer isso, você vira uma bola. Doido, é só de vez em quando, só. BK, BK é só de vez em quando. BK tem muita caloria, mano, engorda. Vou tirar mais rápido. Tirar mais rápido? Nossa, mano. Será que eu não vou conseguir pegar então? O item? É, mano. Gosto do Jerônimo? O que é isso? É um BK também? É uma marca de comida também? De mech? É, mano. Desisto. Pegasse a melhoria sim? Tá indo não, moço? Será que eu não peguei com melhoria aquela vez, mano? Porque não tá indo não. Não está indo mesmo. Rival do... Ah, é rival do McBK? Nunca vi não, Edmur. Rival do McBK que eu sei é o... Subway. Subway tem aquele também, aquele outro lá também. Como é que chama mesmo? É... Tem mais um, mano. Além do Subway, McBK tem mais um. Eu não lembro o nome. Hum... É de lanche também. Esqueci o nome, mano. Ah, não. Pera aí. Essa fase eu... Eu já vi, mano. Pera aí. Eu fui na fase errada. Boa noite, Thiago Araújo. Só de boa, mano. Beleza? Eu ouvi falar no restaurante Madeiro. Madeiro já ouviu falar, mas eu nunca... Eu nunca fui, não. Bob's. Isso. Bob's. Isso mesmo. Bob's. É isso mesmo. O Bob's eu nunca... Aqui não tem Bob's aqui na minha cidade. Girafas. Girafas eu acho que também não tem, não. O Chucinho que é bem menos quebrado que esse. Tem que confessar. É, meu filho. Só de boa, Thiago Araújo. Boa noite aí, mano. Depois desse piscos de Jerônimo e Madeiro do mesmo dono? É restaurante, Timur, então? É lanche também, então, no caso, né? Lanche. É, aqui pra cá não tem, não. Aqui pra cá é mais BK e Mac mesmo. Sim, próxima vez eu vou ver se eu jogo, Carlos. Próxima vez eu vou ver se eu jogo pra dar uma brincada. O X4 embaçado da fase da motinha, mano. Eu lembro até hoje, velho. Fase da motinha pra pegar os itens tudo lá da trabalho, mano. Mas é bem mais tranquilo também. Uh, essa fase aqui que tem que ficar destruindo os olhinhos ali, né? Hum, essa é insana, hein? É lanche, né? Pode crer, mano. É, realmente. Aqui não tem, não. Mas é bonde, amor? Famosa... Chuva de ácido. Aqui é chuva de ácido, mano. Real. Causa mó dano, velho. Peraí, deixa eu ver se o negócio aqui em cima tem, não tem, não. Valeu, Thiago Araújo. Obrigado por compartilhar a livezona, mano. Rabibs, tu não curte? Nunca comi no Rabibs também, eu acho. Ou já... Ah, não. Já comi, mas faz muito tempo, velho. Faz muito tempo que eu comi no Rabibs, mano. Faz muito tempo. Mas eu gosto sim, Rabibs. E é bom também. Só que faz muito tempo que eu não vou. A ordem do Zero e a do Mega Man não é a mesma não, Carlos? Muda? Vamos ver a pergunta clássica. Qual do... Vai até zerar? É, sabia. Vai zerar, Emerson? Vou zerar, mano. Confia. Confia que eu vou zerar. Até as quatro horas da manhã tem chão. Ai, quase. Não muda, mas é bem fácil de jogar? Entendeu. As armaduras que, se eu não me engano, dão uma mudada, né? Os itens pra pegar. Ô, caramba, eu caí. Jogaço. Esse é bom, né, Thiago? Ops. Eu comeu sushi e não gosto. Comida japonesa que eu gosto é aquela frita lá, Gustavo. Hot roll. É a única, mano. A única que eu curto, assim, sabe? De comida japonesa. É o hot roll que é frito. O sushi é top demais. Você gosta, Diogo? Eu não sou muito fã em... Essas coisas japonesas, não. É que o hot roll, ele é frito, tá ligado? Mas a maioria dos comidas japonesas é cru, né? Os quatro eu joguei muito, meu, muito mesmo. Só que eu não consegui zerar. Eu não sabia como matar o sigma. Eu só soube depois, muitos anos depois. Caraca, mano. É, o sigma do x4 é difícil, velho. Eu nunca vou esquecer que eu sofri horrores no sigma do x4. Nunca vou esquecer disso. Sofri muito nele, mano. Se eu pudesse comer todos os dias, eu comeria. Caraca, mano. Olha aí, Stefano. Ah, que eu vou ter que morrer? Eu acho que não dá pra mim ir pra lá também, né? Bom jogo de assistir demais. Boa, Elano. Salve, salve. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Ah, eu acho que eu tinha que ter ido. Não lembro como é que eu fazia. Não lembro se eu aproveitava o dano do bicho e ia tudo com tudo, mano. Eu acho que não dá. Deixa eu ver aqui. Finalmente fazer propaganda de branco brasileiro. Mas a gente toma pra aguentar o dinheiro também é caro, é caro. Comida japonesa é cara, né? Sim, sim, jogo. É caro. Comida japonesa é caro. No Japão que deve ser comum, né? Ai, cara. Achei que tinha relado ali mesmo. Alguém já tomou o sake. Oxe. Que isso, Bruno? Tem que levar outro hit dele ali em cima? Tem que pegar dois golpes ou ter o Barrier. É dois golpes, né? Um embaixo. E o outro lá no meio. Eu lembro dessa parada. X4 é bom, Carlos. X4 é bom demais. X4 é show. Ele não é tão apelão assim. Mas será que... Não era pra ter vindo o outro? Ou tem que tomar um dano seguida do outro, mano? Acho que é um seguida. Bateu ali e você volta e pega um ali também. Eu acho que é isso. No tempo do PS1, quando era molequês, ele algumas vezes não só dispara o carregado. Porque não sabia as fracasas dos vossos. Nossa, aí sofre, Charles. Aí sofre, hein? Mano, mas não dá, tem. Dá tempo, não. Lá ele. Já põe troco, né? É bem isso mesmo. Já põe dinheiro de pão. É igual comida, sei lá. Comida do Brasil, por exemplo. Em outros países aí, por exemplo. Deve ser caro também, tá ligado? Não sei se tem, mas deve ser caro. Coisas que só tem aqui, por exemplo. Meu Deus! Não sobe! Colonella do X4? Você acha, mano? Eu acho muito fácil, Matair. Eu acho muito easy. Eu acho de boa, Matair. É só pra pegar um item aqui mesmo, Diogo. Que eu tô tentando, tá ligado? Tem um itemzinho aqui, ó. Eu tô tentando pegar. O toque tá foda, mano. Tá cruel. Isso aqui é na base do Buggy. Ah, não é buggy. É uma manha, né? Olha lá. Só que ele passa muito rápido, mano. Isso aqui é foda, velho. Escorreta na parede e sobe. Meu mercego por baixo, aproveita pra levar dano. Ah, não é? Não é dois? Deixa eu ver aqui. Não passa com outra roupa. Com essa daqui dá pra passar. Só que é uma manhinha que faz aí. Ah, não pegou nem mim, mano. Eu acho que é com aquele ali mesmo. 1-0 você saluta com o coronel só uma vez, se eu não me engano. A ordem é muita. Muita sim. Quero pegar as mães de boa. Os seus itens tiveram no mesmo lugar. Vocês pararam assim? Quase. Armadura Gaia? Boa pergunta, Thiago. Armadura Gaia do x5, mas aqui tem também? Não sei. Provavelmente deve ter. Por causa da... Essas partes de espinha aqui. Ah, mano. Que mentira. Ele não deu dois hits em mim, mano. Oi, amor. Oxi. Como assim, Bonnie? Como assim? Aê, até que enfim, mano. Até que enfim, cara. Deu certo. Foi sofrido, mas foi. Ufa. Mais uma parte de armadura para a nossa alegria. Agora eu posso morrer. Boa noite, Gustavo Rodrigues. Só posso com outra armadura, né? É essa mesmo, Thiago. Essa mesmo. Não leva dano com espinho, né? Boa mesmo. Eu acho que tem que ter ela para poder fazer essa parte aqui. É, a famosa manhinha que faz aqui o Gustavo Rodrigues. Que não precisa da armadura, tá ligado? Ah, não. Aqui eu não podia ter matado o bicho. Facilei. Cagou nas carras depois dessa? Que nada, rapaz. E as manhas? Confia, moço. O negócio aqui também dá para fazer. Só que eu fiz cagada. Ó. Tô louco, meu. Só pegava com essa outra parte? É, então, Boni. É uma manhinha aí. Você passou na manha mesmo? É, Gustavo. Tem que ser na manhinha. Na maciota. Na maciotinha. Só nos macetes, sim, Wagner. Tem que ter, né, mano? Os macetes salva demais. Vamos ver se eu consigo passar aqui também, ó. Isso tem a Shadow Armor. Você pendura na parede e anda no espinho. Ixi, aqui é o portal, mano. Não é que é o portal, não. Não. Que droguinha. Problema que reseta essa parada Ah, mas aqui eu já peguei o item Tem que dar pra fazer 100% armorer na x5, é da hora A Falcon Armor, mano Falcon Armor lá na x5 tá uma boa Só que eles tiraram O voo dela aqui no x6, sacanagem Em vez de ar você pode dar altos dash no ar Aí é brabo Aí é brabo Aí é brabo Aí é brabo Anúncio é trabalho de que A Falcon é top A Falcon é a melhor que tem, né mano Cê é louco Falcon é muito brabo Aí mesmo, mano Tu pega o hyper dash Mas tem que salvar os exploits Ele é, não tiraram o voo A armadura foi danificada no x5 durante a batalha Ah, então por isso Ultimate só com código Nesse no x4 No x5 tem como pegar na garra Eu lembro Eu lembro que no x5 eu peguei no final do jogo, Carlos Não sei se você tava na live Acho que você devia estar também Nossa, esse x5 é chato, mano Não gosto desse x5 não Eu vou morrer Eu vou morrer Agora isso não adianta muita coisa não, hein Deixa eu ver como é que eu tô de tanque aqui Cadê meu tanque? Eu não tenho sub-tanque? Ah, eu não peguei, mano Putz grila Já volto 5 minutos Beleza, mano Abre Vamos quebrar o escudo desse boss E você usa gelo nele? Ponto fraco? O ponto fraco dele, né? Verdade Sim, 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 Stefano Tô ligado Tô ligados Então é depois Você fala pra apertar o R2 Depois que destruiu os dois negócios, né? Vale é Agora ela vai ficar O R2 Cadê meu tanque Ah, tem o poder errado ainda por cima. 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 Quase que matou, você viu? Deu um combinho da hora nele ali, mano. Deu um combinho massa nele ali. Se tiver o time certo ali, você consegue... ...dar um combinho da hora nele. Deu, deu pra arrancar uma vidinha da hora, Carlos. Deu pra arrancar uma vidinha da hora nele. O ruim é até selecionar o gelo aqui, tá ligado? Olha aí, selecionei errado ainda. Ah, puta merda, véi. Tem que selecionar pelo start, meu. Nossa, não deu tempo. Ah, não deu tempo. Ah, eu apertei start pra selecionar e X, mano. Puta merda, véi. Não dá porque é no triângulo, Carlos. A espadada é no triângulo. E pra soltar o gelo, eu também no triângulo, tá ligado? Ai, acaba não dando certo. E aí, João Paulo Chaves. Só de boas, mano. Espada de fogo dá dois golpes de bola. Valeu, tamo junto. Valeu, João Paulo Chaves. Ótima semana pra ti também, meu nobre. Ô, louco. Não pegou. L1 e L1, seleciona o poder. Sim, sim. Mais rápido. Só que o problema é você ter que ficar trocando ali. Até você achar o certo. Demora. Isso que lasca. Vamos apertar X daí. Não, X1. Oi? Quase, mano. Fiquei muito miado. É, eu tinha ido lá, mas não tinha item ainda pra equipar. Olha, Stefan. Vou matar o último boss, galera, pra não encerrar. A live tá toda zoada já ao alcance, mano. Vai rolar, não. Eu fui lá pra equipar uma hora lá, só que não tinha. O boss é chato, mano. Eu lembro que é a primeira vez que eu joguei contra ele, Carlos. Nossa. Foi chato, hein? Foi chato de matar aquela misera. Que chato da peste, cara. Eu tava no dia. Pois é. Sábado de fogo pra tirar a joia. De fogo. De fogo. Corote doce. Beleza? Já era. Que droga, cara. Meu gelo acabou. Que droga, cara. Esse boss é mó corninho. Que boss mais é, véi. Esse boss é chato. Ai, cara. Meu Deus, mano. A vida dele é a minha. Ah, ele apela. Ah, mano. Ele não morreu, cara. Quando eu for rolar, eu uso o R2 que fica invencível por um tempo. Ah, verdade. O R2. Só que o R2 é mó pegar, né? Isso que é foda. Caraca, mano. Ele ficou muito miado agora, véi. Muito, muito, muito miado. Meu Deus. Esse é chato mesmo, Carlos. Nossa Senhora. Isso é horrível. Fala, Fagna. Beleza? Boa noite, mano. Pois é, Fagna. Tá apelando aqui, mano. Tirar por causa do Super Nintendo esse jogo? Não. Esse aqui é de PS1. O gráfico tá muito bom pra esse Super Nintendo. O gráfico tá muito bom pra esse Super Nintendo. Nada. Esse poder é podre. Pra destruir o negócio? Não. É, eu vou ter que jogar em off mesmo, Carlos. Não dá bom não, mano. Eu tentei, eu tentei. Quem sabe eu zera em off. Mas de boa, jogando um pouquinho por dia, tá ligado? Na maciota. Na manhinha. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Eu acho que eu nem vou, eu nem vou, eu acho que eu nem vou salvar, não, mano. Porque a outra gravação acho que ficou melhor do que essa. Deixa eu ver o negócio aqui. Deu a cochilada da poxa que eu acordei agora. Eita. E ó, vocês devem ficar pro, 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 nele, pra trás pra gente ver. Pode ser, Carlos? Pode ser? Pode ser que seja assim, seja melhor, né? Cataruga foi de vala, já era pra cataruga, mano. É fisão pra ela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa gravação aqui que tá de boa, não é? Olha lá, ó. Essa gravação que tem dois tanques ali. Tem vários itens também. Tem o armor ali, ó. Tem as duas armas inteirinhas. Comendo um cuscuz com calabresa frita e cebola, ó, louca. Aí sim, é, Thiago. Brabo. Comi tanto chocolate que deu sono. Ai, ai. Treino por OZO, você deve ficar bom nele. É, mano. Tem que ser, Carlos. Tem que ser. Porque esse jogo aqui é lascado, hein. Não vou salvar, não, galera. Não vou salvar. Vou ficar com aquela outra gravação mesmo. Aquela outra gravação ali tá bem melhor. Salvar, não. Galera, vou finalizando a live aqui, mano. Espero que vocês tenham curtido a livezinha aí. Facebook aí não ajuda, não. O câncer aí é meio complicado aí. Tender muita live. Amanhã a gente tá de volta aí e tenta novamente. Beleza, meus queridos? Obrigadão aí todo mundo que ajudou nas estrelinhas e nos pics aí, ó. Obrigado todo mundo que ajudou nos likes, nos compartilhamentos. Servidos? Bom, bom apetite pra tu aí, ô Thiago. Fala, mano, até 2024. Exagero, mano. Exagero, cara. Traz o jogo do Caldeirão. Caldeirão não dá bom não, hein. Eu tentei, jogão. Nada dá bom, mano. Nenhum jogo. Nenhum jogo tá dando bom mais. O câncer do Facebook tá todo estourado por dentro. Por dentro, por fora. Ao redor também, tá ligado? Até na alma. Valeu, valeu, Wagner. Valeu aí, Thiago. Valeu, Kid. Tamo junto aí, pessoal. Forte abraço pra vocês aí, ó. O Diogão aí também. Vem junto, galera. Forte abraço aí. Fiquem com Deus. É nóis. Forte abraço aí, galera. Tamo junto. Até a próxima livezinha, hein. Beijo no coração de vocês aí, meus queridos. É nóis. Tamo junto, hein. transmação deela. Tchauis. username. Amém. 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 Amém.